Ai! Mas nem cantor incendiar, uma talca queima, roupa, canção Há sempre um tempo, um batimento, um clima que há em traduz Que nem abelha ronda a flor, que nem dá voltas ao redor Da lâmpada, ao redor da lâmpada, um bicho da luz Nem pode a meia-noite abrir um sol apeno de sopetão Nas noites, em câmera lenta, espero por meu bem Lábia, flor do bem me quer, lábia que adoça, boca de mulher Dom de mulher que os nomes têm Palavras de virar cabeça, meu amado vai usar Palavras como se elas fossem mãos Tantos rodeios pra enfim me roubar Coisas que deles já são Mas nem uma mulher em chama excede um beijo assim de intimão Há sempre um tempo, um batimento, um clima que a seduz E eis que nada mais se diz, os olhos se reviram para trás E os lábios fazem juiz Palavras de virar cabeça, meu amado vai usar Palavras como se elas fossem mãos Tantos rodeios pra enfim me roubar Coisas que deles já são Mas nem uma mulher em chama excede um beijo assim de intimão Há sempre um tempo, um batimento, um clima que a seduz E eis que nada mais se diz, os olhos se reviram para trás E eis que nada mais se diz, os olhos se reviram para trás Eis que nada mais 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 se reviram para trás Obrigado.